Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Bom dia lindo, bom dia linda Então, não sei se vocês viram, mas a Season Nova foi adiada para o dia 16, certo? E eu aproveitei para dar uma descansada esse final de semana Joguei só um tiquinho, só de boa Fiz outras paradas E agora eu vou terminar essa semana as camuflagens Mas eu estou bem mais tranquilo, não estou naquele desespero todo que eu estava antes E no caso, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu fiz semana passada Que foi os fuzis táticos Aí eu vou mostrar as camuflagens para vocês As classes e dar algumas dicas, beleza? Então é nóis e bora Essa é a primeira vez que eu estou vendo as camuflagens Eu não tinha visto nada ainda Ó Bonito, bonito, estou gostando Cara, a abordagem que eu tive com essas armas aqui Foi exatamente a mesma das LMGs Eu meti uma mira longa E fingi que isso aqui era um sniper, mano Só que tipo assim, a mira puxa muito rápido Ela puxa muito rápido Então ó, você vê um cara aqui agora Você consegue atirar muito rápido, entendeu? Então assim, eu achei essas armas muito fáceis de jogar Eu fiz isso com... Tanto com essa semi Como com as burst, a M16, a AUG Nossa senhora Não consigo sair do respawn, mas... A ideia eu vou passar para vocês Tanto essas aqui quanto a M16 e a AUG Eu fiz a mesma coisa, entendeu? Uh! Balita, balita, balita Então eu achei muito fácil dourar essas armas aqui Foi bem mais rápido do que as outras As subs, por exemplo Foi muito mais tranquilo E eu vou passar algumas dicas aqui para vocês Que eu acho importantes, certo? É... Esse mapa aqui Tá tendo uma playlist com esse mapa Que é aquela playlist de... Eu esqueci o nome Mas é uma playlist que tem esse mapa aqui E o outro da neve Que são mapas fantásticos Cara, joguem essa playlist Lá no Hardcore tem essa playlist Você consegue fazer muita challenge aqui Você consegue fazer longshot Você consegue fazer o cara escondendo de você Essas janelinhas aqui, ó Todas estão muito tranquilinhas De fazer essa challenge Então eu recomendo demais vocês jogarem essa playlist E cara, o segredo maior Para você pegar as camuflagens rápido É você fazer mais de uma challenge de uma vez Então, o que eu fazia, por exemplo Aqui eu já pegava longshot E cara escondido ao mesmo tempo Head glitch, né? Já pegava longshot e head glitch ao mesmo tempo É... O sanguinário, por exemplo Sanguinário eu já pegava junto com o longshot Ficava aqui, por exemplo, ó E junto com o head glitch Matava um cara aqui Aí vem de cá Matava um cara aqui, ó E eu ficava aqui Até pegar 5 kills E assim você pega 3 challenges ao mesmo tempo Então assim, é muito mais rápido de pegar as camuflagens Se você faz ao mesmo tempo Óbvio que para fazer isso você tem que estar com a arma upada, né? Quem aproveitou o double XP aí Saiu na frente dos outros Mas cara, é muito, muito tranquilo nesses mapas aqui, beleza? Vamos ver a M16 Ai, ai, ai Calma aí, tô apertando o botão errado aqui Nossa, mas ficou linda, cara Olha isso Ai, 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 ai Ih, braba Braba, braba, braba Gente, eu já dei as dicas das outras challenges Mas assim, é a mesma coisa dos outros vídeos, certo? Longshot, esse mapa aqui é fantástico pra pegar Dá pra você pegar aqui o escondido A challenge que vai mais dar trabalho É aquela de inimigos detectados, né? Eu passei essa dica no outro vídeo Mas essa challenge Vocês vão jogar contra todos hardcore Bota só contra todos hardcore É muito de boa Você stunar os gringos Tem a dica dos gringos também De você jogar no servidor gringo Liga o Exit Lag Quem jogar no PC, né? Quem tiver no console não tem como Mas liga o Exit Lag no servidor gringo E aí Você fica stunando os gringos E matando eles no contra todos É muito mais fácil Muito mais rápido Dá pra pegar Em meia hora, 40 minutos Você pega todas as challenges, saca? É muito, muito tranquilo E aí Depois o que mais vai dar trabalho É justamente a de ficar escondido E a do A do long shot E do sanguinário Mas assim É muito de boa De fazer essas todas Não, eu tô de cara aqui, guys Caralho Vamos ver a Aug Zona braba Uhum Olha Oh, gostei Gostei da M16 e da Aug A Aug, ela O gold da Aug É muito bonito Ela pinta A arma inteira, saca? Eu não cheguei a ver ainda Mas lá no No jogo, né? Eu vi só no No menu No menu ele pinta a arma inteirinha, véi É muito foda É uma das melhores armas do jogo Que tem Pra você pegar o gold Mas então, gente Eu fiquei de certa forma Aliviado com esse delay Da temporada Porque Eu acho que não tava dando tempo De pegar as camuflagens Eu tava tryhardando demais Tava jogando muito Perdendo Horas de sono E agora Eu tô bem tranquilinho Eu dei uma descansada Boa nesse final de semana Nossa, olha só, mano Essa arma é muito boa, véi Eu dei uma descansada boa No final de semana E agora Essa semana Eu vou voltar com tudo Eu acho que até Quarta, quinta-feira Eu devo ter pego Essa Dark Matter E aí eu vou voltar Pro Warzone Vou treinar muito No Warzone Vou treinar pesado Porque Fim de ano Fim de ano Vai ter umas paradas Loucas aí Rolando E eu quero Tá preparado Saca Então Eu vou voltar Com o treino pesado Se vocês quiserem Mais vídeos de dicas Eu posso passar Do treino Do Warzone Mas cara Eu tô muito Ansioso pra voltar Pro Warzone Na moralzinha mesmo Eu não aguento mais Jogar esse aqui Esse jogo tem uns problemas Muito sérios Que eu até Pensei de fazer Um vídeo sobre Mas acabou Que eu fiquei com preguiça E não fiz O vídeo Saca Mas se vocês tiverem Interesse Comentem pra mim Que eu posso fazer Um vídeo assim De O que eu gosto E o que eu não gosto Desse jogo Depois de ter jogado Pra caramba Que eu joguei muito Isso aqui, véi Eu joguei muito Já tô com Não sei quantos dias De jogo De partida mesmo Então se vocês tiverem Interesse nesse vídeo Comentem pra mim Que muita gente Me pergunta Todo dia nas lives Se vale a pena Ou não Comprar esse jogo Eu acho que depende Muito De alguns fatores Se vocês quiserem Eu posso estar Fazendo esse vídeo Vamos ver aqui Então a última arma Achei lindinha Eu curti Nossa Essas Mano Esses rifles táticos Eles vão ser Muito meta No Warzone Principalmente A AUG E a M16 Tá muito forte Vocês não tem noção Eu acho que vai ser Totalmente meta Inclusive Quando vir a integração Eu quero testar Essas armas Pra ver Saca Porque mano Tá muito OP isso aqui Tá muito Muito Forte Mesmo Gente Eu vou mostrar As classes Que eu mais usei Com essas armas Só pra vocês Terem uma noção Mais ou menos Mas aqui em lente Eu costumo Com a mira 3x Eu só não pus Na M16 Pra não quebrar Um pouco o visual Da arma Mas Quando eu tava jogando Eu tava usando Sim a mira 3x Essa mira é muito boa Aqui na boca Nem sempre eu colocava Silenciador Mas Eu recomendo Porque É muito bom Você ficar flanqueando Os caras no hardcore E os caras não sabem Onde você tá Aqui eu gosto muito De usar essa empunhadura Segunda Porque ela aumenta Sua velocidade de movimento Sua velocidade de movimento Ao atirar E sua velocidade de movimento Ao mirar Isso aqui é muito bom Na alça Você tem que usar Alguma coisa Pra melhorar A velocidade da mira Certo? Se não der pra usar Essa última aqui Usa essa daqui Por exemplo Tempo pra apontar a mira Só pega uma que tem isso Tempo pra apontar a mira E aqui na coronha Vocês tem que pegar Uma coronha Que muda esse atraso Pra disparar Após correr Isso aqui é muito importante Isso aqui vai diminuir O seu sprint ao time Então você vai tá correndo Se aparecer um cara Na sua frente Você consegue puxar a mira E atirar já rapidão Certo? Então esses são os attachments Mais importantes Como vocês vão jogar Headcore pra pegar Camuflagem Não precisa de munição Nem de laser Nem de nada De cano Porque um tiro só Já vai matar Entendeu? Então testem essas classes aí Todas essas armas aqui Vocês vão fazer A mesma classe Basicamente Certo? Então é isso Se vocês gostaram Das dicas Dá um like Não esquece de se inscrever É nóis Tamo junto Valeu Falou E fui Fui Tchau